Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do É Sério Isso? Porque no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma musa, sim, uma modelo fotográfica britânica chamada Patty Boyd, que protagonizou um triângulo amoroso muito polêmico com dois dos maiores guitarristas do mundo, Eric Clapton e George Harrison. Gente, eu vou explicar o porquê que tá assim antes da gente começar o vídeo, tá? É, eu tenho obra. Tô escolhendo outra. Então, tá até tremendo. O nosso cenário ainda tá sem lado, ok? Vamos começar. Eu vou explicar pra vocês como tudo começou, mas só pra vocês entenderem, a Patty Boyd simplesmente foi a musa inspiradora de Something, que é uma das minhas músicas prediletas do Beatles. E de Lila, que é uma das minhas músicas prediletas do Eric Clapton. A mulher era poderosa mesmo. Vamos lá. Meados do ano 60, a Patty Boyd tinha acabado de alçar voo na sua carreira como modelo e foi convidada pra fazer uma ponta no primeiro filme dos Beatles, A Hard Day's Night. E nele conheceu seu futuro marido, George Harrison. Bom, George rapidamente convidou o Patty pra sair. Ele se encantou com aquela mulher, com aquela musa, aquela modelo linda, maravilhosa. Só que o que ele não sabia é que a Patty tava namorando um fotógrafo, então ela recusou o convite. Só que ela deve ter ficado, Depois de um Beatle, um cara que eu sou fã, me convidou pra sair, gato, o que que eu faço, hein, gente? Terminou o namoro com o fotógrafo. O quê? É isso mesmo que você ouviu. E aceitou o convite pra sair com o George Harrison. E, segundo ela, as palavras dele simplesmente foram as seguintes. Quer casar comigo? Se não quiser, vamos sair, tá? Pessoal, eu já tava ali, pegando o futuro. A pessoa já não tem, não tem tempo, sabe, aprender. Gosto de gente assim, decidida, com clareza, que sabe o que quer. Os dois ficaram noivos em 65, depois se casaram em 66, com ninguém menos como padrinho que Paul McCartney, seu colega de banda dos Beatles também. Três anos depois de muito alô, muita intensidade, em 69, George Harrison escreveu something pra sua musa, pra sua esposa, que se tornou um dos maiores sucessos escritos por ele. Mas, a partir dos anos 70, o carramento começou a ir pro buraco. Sim, eles se divorciaram em 77, e Patty alegou que tava se divorciando do George Harrison porque ele era muito fiel, e ela não aumentava mais tantas transições. Gente, sabe que a gota d'água pra ela pedir a separação foi simplesmente um caso do George Harrison com a esposa do Ringo Starr, sim, outro Beatle, como é que o talarico do George Harrison pega a esposa do colega de banda, gente. Quer dizer, suposições, né, segundo o Patty. Eu acredito nela, né, porque é uma história muito absurda pra você inventar, mas pode ser que não, pode ser que George, enfim, nunca tenha feito isso, e não tenha talaricado o Ringo Starr. Mas daí, entra outro talarico na história, porque é o seguinte, nos anos 60, o George Harrison e o Eric Clapton começaram a ficar muito amigos, começaram a compor música juntos, começaram a se aproximar mesmo, ter uma amizade. E foi nessa época também que Eric Clapton começou a desenvolver uma paixão por Patty Boyd, esposa do seu então amigo, compositor, parceiro de uns denques ali... Talarico, que chama? Inclusive, o álbum... Peraí, esse é o nome que eu vou ter que ler. Vamos ler, esse álbum eu vou ter que ler, porque é grande. O álbum de Eric Clapton com a banda Derrick and the Dominos, Lila, Another Assort Love Songs, foi uma declaração pra Patty Boyd, sim, ele dedicou um álbum inteiro pra esta mulher. Viu como eu sou boa? Principalmente a música Lila, que é uma das minhas músicas predilectas do mundo, sem saber... Ó, Something and Lila, eu não fazia ideia que tinha uma musa por trás dessas duas músicas, que são ícones, que são índos, que são imortais, que são legados pra humanidade. Só que aí, a Patty, fiel a Harrison, negou essas investidas do amigo, do Eric Clapton, né? Que ficou muito triste, entrou num buraco de drogas, de álcool, coitado, tava sofrendo, né? E ele, por livre e espontânea, pressão, vontade, decepção com a vida, tristeza, angústia, se auto-exilou por três anos. Só que aí, Patty se separou de George, em 77, e começou a se curir com o Eric Clapton, afinal de contas, estava solteira. E, 79, dois anos depois do divórcio, ela se casa com o Eric Clapton. Uma mulher, uma mulher desenvolta, uma mulher de estúdio, uma mulher que sabe o que ela quer. E no seu primeiro show, depois do casamento, o Eric Clapton fez questão de chamar a noiva pro palco, falar, ó, essa daqui é minha esposa, e eu vou dedicar uma música que se chama Wonderful Tonight só pra ela, porque foi, assim, uma composição inspirada dessa minha música. O que que foi a loucura? Eric Clapton ali, fazendo toda uma declaração de amor, não só apresentando aquela mulher pro mundo, mas também cantando ao vivo a música composta pra ela. Infelizmente, depois de muitas idas e vindas, esse casamento chegou ao fim, e Patty alegou que o Eric Clapton também traía ela. Gente, o povo gosta de uma bagunça, né? Converdado, o cara compõe um álbum, dedica, chama que essa é minha esposa no palco, vai e trai. Não foi uma traição não, que é Patty alegra, viu? Foram várias. E também, por conta do alcoolismo dele, que se agravou muito nessa época. Patty, essa musa maravilhosa que inspirou tantos hinos, que fez corações do mundo inteiro, assim, baterem mais forte, lágrimas caindo dos nossos rostos, lágrimas caindo dos nossos rostos, quem nunca, né? Se você nunca faz, vocês que é uma boa. Coloca um santo, imagina, não sei que o seu amo andando pelo campo, colhendo umas margaridas, chorando no banheiro, se você não é uma delícia. Lá, ela é uma coisa mais... Que é boa também, mas não é tanto chorar. Bom, voltando. Patty, hoje em dia, ela é fotógrafa e também escreveu um livro de memórias que se tornou um best-seller mundial. Mulher é um sucesso. Bom, uma coisa certa, de grandes paixões, surgem grandes músicas, grandes composições. Muito obrigada, Patty Boyd, aqui vai o meu agradecimento especial para você por essas obras de arte. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje, de É Sério Isso. Daqui a pouco a gente volta. Curte, comente, compartilhe, fale amiguinho, veja o canal. Acho que tudo isso ajuda o algoritmo. A gente está nesse recomeço de ter um ponto com a ajuda de vocês. Obrigada. Obrigada.